Tenho muitas formas de matar. Poderia ser pelo fogo! Enfiar uma faca! Só de uma coisa tenho medo. Se for pega, se importa. Ela nem desconfia do pior que ainda tá pra chegar. O que vai acontecer com ela, Helena? Tu é traíra! Tem mil segredos! É bruxa! Tô querendo apagar esse sujeito! Tu teria coragem de matar teus próprios filhos! Abruxa-me! Vem, troca! Eu dou a minha alma! Cuidado! Porque as palavras podem te confundir! A saca da vingança cega Mata! E vocês estão te sentindo! Puta minha arma aqui! A saca da vingança cega Mata! Praia! A saca da vingança cega Vem, troca! Vem, troca! Que ch doubas! Vem, troca! Vem, troca! Rafa-me, troca!